Tá de licença, inclusive, né? É, tá de licença. É, né, de Wilson Brandão. Bem, vamos tocar a vida, eu quero começar com a manchete da Apoliana aí, viu, Farol? A manchete é que eu nem entendi direito. Não é das inteligências artificiais. É, não, é dela mesma. Não é das inteligências, não. É dela mesma. É de Moá? É. Ela fala no... Teatro, G3, Telecom, Centro de Convenções, viu? A nova peça em cartaz, novo espetáculo. É tudo em paz, tudo é paz e amor no Partido Tranquilo. Encenado com a participação de Rafael, o Hélio Franzé e o Fábio Novo. Exatamente, é o grande elenco desse espetáculo. E ontem a gente teve algumas participações especiais, né, pro lançamento desse novo espetáculo. Foi uma reunião na casa do governador Rafael Fonteles. A gente tem aí o registro desse encontro, Amadeu. Onde estavam presentes o próprio Rafael, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, a secretária da SASC e ex-governadora do Estado, Regina Souza, o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, Cícero Magalhães, e representando o presidente estadual do PT, estava lá Pedro Caliche, porque o João de Deus está acompanhando uma eleição no interior do Piauí. E aí o Pedro foi representá-lo. Uma reunião pra dizer o quê? Chega de briga, a gente quer paz, o PT precisa estar unido pra fortalecer, de fato, essa candidatura em Teresina. Lá ficou acertado também que a decisão sobre o nome que vai concorrer pelo partido sai no mês de agosto e houve um consenso sobre os critérios que serão adotados. Tem os critérios aí, Nájula? Tem a cartela com os critérios? Tem os critérios aí que... Não, não tem cartela, mas vamos falar aqui, vamos lá. Vamos falar aqui que não está em cartela, mas vamos lá. Os critérios são três. Aliás, quem é que fala isso? É o Cícero? É o Cícero Magalhães. Vamos botar o Cícero falando. Vamos botar o Cícero falando, então, sobre esses critérios. Ele é o presidente do partido, do diretório municipal, e ele explica quais são esses critérios e estava na reunião que definiu isso aí. É agosto. Nós chegamos a um consenso que, até o final de agosto, o partido dos trabalhadores em Teresina, juntamente com essas lideranças, nós estaremos tomando a decisão de quem será o nosso pré-candidato. Há necessidade de prévias? Olha, isso eu expliquei, inclusive. Hoje, para ter prévia, precisa que o diretório municipal aprove por 60% ou mais que haverá uma prévia. Depois, vai ao diretório estadual que ratificará essa decisão. O diretório municipal aqui não passa prévia. Será mesmo no diálogo, será, na verdade, no entendimento, será dentro dos critérios que foi acertado com o governador, ainda no início de março, que pesquisa a questão de quem melhor estiver junto às lideranças partidárias de outros partidos, e também a participação e a decisão do partido dos trabalhadores em Teresina e, depois, a federação homologará ou não o que for decidido pelo diretório municipal. Então, vamos lá. São três os critérios. Pesquisa. Apoio de lideranças partidárias. Apoio de lideranças partidárias e a votação. A votação do diretório. A votação do diretório. E aí, eu vou puxar a manchete de uma inteligência artificial aí. Não sei qual delas. Mas a inteligência artificial está antevendo as coisas. E é assim mesmo, né? E aí, ela faz isso, né? Ela tem todas as informações do mundo, desde o Big Bang até hoje. Big Bang até hoje. Então, é por isso que ela está dizendo o seguinte, ó. Cadê aí? Olha aí, ó, Farol. Franzé ganha no diretório. Quer dizer que é a votação dentro do partido. Fábio Novo, na pesquisa. Até agosto não tem como. O Fábio Novo vai continuar na frente. Como se define o apoio de líderes? Quer dizer, esse apoio de líderes é que está na dúvida. Que vai ser esse critério de desempate. Então, eu estou perguntando aqui. O critério de desempate é esse apoio de líderes? E como é que se define quem é que tem mais ou tem menos apoio de líderes? Fala, Silas. Não, eu primeiro, eu quero julgar importante essa reunião que teve na casa do Rafael. Sim, sim. Porque eu vejo hoje, o Amadeu também já foi, inclusive, candidato a prefeitura de Terezino. Eu vejo hoje que o PT, depois de muitos anos, tem a real chance de chegar à prefeitura de Terezino. Se numa pré-campanha abrir uma guerra entre alas do PT, não é bom. Hoje, o PT, fora o grupo do Silvio Mendes, fora o grupo da Bárbara, é o PT que tem a grande chance de chegar à prefeitura. Então, eu acho que, primeiro, essa reunião é importantíssima para chegar e dizer, não vamos nos esbofetear, não, porque depois vai ser difícil a gente estar na mesma mesa. Então, eu acho importante. O Fábio Novo, ele vai passar dos 20 pontos daqui a pouco que nós vamos mostrar as pesquisas, tá? Então, na realidade, ele vai ser o mais aprovado, né? O mais aprovado. E essa questão de lideranças partidárias, vamos acompanhar a pesquisa. Isso é normal, vamos acompanhar a pesquisa. Eu não digo lideranças comunitárias, políticas, eu estou dizendo partidárias. O PMDB vai para onde? Para onde estiver, melhor. Eu nunca vi o PMDB ir para onde está pior, né? Então, é muito básico isso. Então, quem estiver bem na pesquisa e quem estiver bem com o Rafael é quem vai ganhar essa prêmia. Agora, a reunião de ontem foi muito importante. Ari. Olha, essa questão dos pesos que o Amadeu está perguntando é muito simples. Cada liderança política, cada presidente de partido tem um peso. Vice-governador tem ministro para o Silvio, tem um peso. Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade, tem um peso. Júlio César, do PSD, tem um peso. Mas tem uma liderança que tem um peso diferenciado. Você tem ali, quando você faz um vestibular, um concurso, você tem aquele peso que conta mais. Quem é concurseiro sabe disso. O peso do governador Rafael Fonteles, ele é 311 vezes maior que os outros. Que eu calculei, usei uma calculadora científica e deu isso. Que o peso dele, do apoio dele é 311 vezes maior que os outros. Então, acho que vai ser muito importante o apoio dele. A Apoliana, inclusive, manda aqui uma foto desse momento, de agora há pouco, né Apoliana? É, Amadeu, é uma foto do vereador Vinícius Ferreira, ele que é vereador do PSD, partido do deputado Júlio César. Na foto aparece com o governador Rafael Fonteles, lá no Palácio de Karnak. E eu perguntei, porque geralmente essas conversas são seguidas de uma declaração de apoio ao Fábio Novo. Eu disse, se o senhor vai apoiar o Fábio Novo, vai sinalizar apoio? E o que ele me respondeu foi, seguimos a orientação do governador. Ou seja, né, pra bom entendedor, ele não quis dizer com todas as letras, mas o que a gente entende é que o vereador Vinícius Ferreira, muito em breve, pode aí confirmar esse apoio. A Fábio Novo, né? E a Apoliana manda outra imagem, dessa vez, ainda do governador e ainda na manhã de hoje, com a liderança importante do diretório do PT, do diretório municipal do PT. Foi eu? Foi, a Apoliana mandou. Rapaz, ela agora... Ela manda tanto material que esquece. É que às vezes é a Apolinha. É, com a Apolinha, desculpa, desculpa, foi a Apolinha ali. Pode pôr na tela, Návia. As pessoas não acreditam que são duas pessoas. Como o Rafael, são três, na verdade. Três, né? Pode pôr, Návia. Aí é o João Pereira, ao lado do governador Rafael, olha. Pré-candidato a vereador de Terezinha pelo PT, João Pereira. Isso, e liderança forte do partido. E que no nosso grupo hoje estava falando justamente sobre essa postura do PT, né? Tá com você aí, Návia. Ah, tá. Olha aí, olha aí, Ari. Reunião com o governador Rafael Fonteles, discutindo projetos e buscando soluções para impulsionar o desenvolvimento da nossa querida Terezinha. E tem a foto do João Pereira dando o okzinho. Traduz, traduz. Esse aí já é Fábio, né? João Pereira é Fábio Novo. Ele já é Fábio. Pois é, eu digo assim, informando ao Rafael como conquistar mais votos para o Fábio Novo no diretório. É, eu acho que o apoio da ex-governadora Regina Souza ao Fábio, inclusive eles estão reunidos nesse momento, só os dois, também teve um peso muito grande para essa definição. Porque a Regina, ela é respeitada de A a Z, do Raiz, do Municipal, do Estadual. E o peso do Hélito. Do Hélito também. O Hélito liberou a Regina para apoiar o Fábio Novo nessa reunião que teve ontem. E vamos a mais... Não vamos ser meninos. A Regina é muito lida, é muito querida, mas ela é muito o Hélito Dias. É claro, é histórico. E aí ela dizendo, colocando a mão na cabeça do Fábio Novo, tem um peso também muito grande. Lembrando que quando ele foi eleito presidente do PT do Piauí, foi indicação da Regina. Foi ela que bancou. Vamos agora para a manchete do France, porque está tudo encadeado. E o France está dizendo que vem mais um peso pesado. Correto, France? É a sua manchete. Isso, correto, Amadeu. Mais um secretário peso pesado de Rafael anunciará apoio a Fábio Novo, saiba quem. Fato é que semana passada, Amadeu, recebi a informação...